Portugal em risco dos incêndios à pirataria financeira. É o tema que Francisco Louçã, antigo deputado e antigo líder do Bloco de Esquerda, trouxe ao ciclo de conferências Horizontes do Futuro. Apresentado por Joaquim Sarmento, o orador da noite apresentou vários perigos que as sociedades de hoje se encontram expostas. Uma conversa focada em Portugal e nos problemas que nos atingem, como a alta população de eucaliptos, o peso da banca e o rebentar da bolha especulativa, a comunicação sem filtro e a contaminação da democracia com a presença da internet e redes sociais e as alterações climáticas. Francisco Louçã defende que só com o conhecimento destes perigos e com uma postura cívica ativa teremos uma política forte para uma democracia saudável. Nenhum de nós há uns anos diria que cada uma das eleições que ocorreriam seria pior do que o passado. Há dois anos atrás nenhum de nós diria que o Trump ganhava as eleições, não é verdade? Nenhum de nós diria que a Le Pen seria a segunda candidata em França. Nenhum de nós diria que o Salvini seria o regente de Itália. Nenhum de nós diria que a extrema-direita estava no governo na Áustria. Nenhum de nós diria que o terceiro partido na Alemanha seria um partido de extrema-direita, incluindo com ramificações nazis. Tudo isso é impensável. Seria totalmente impensável. Nenhum de nós diria, enfim, que o botão nuclear mundial é dirigido por um homem como o Trump. É totalmente impossível. O totalmente impossível está em cima da mesa atualmente. E, portanto, resta-nos buscar o possível, buscar a esperança, buscar o combate, buscar a força da democracia. Isso é uma responsabilidade para fazer. Eu creio que os exemplos que vos indiquei, todos eles é o que se pode fazer. Pode-se restringir o poder financeiro. Pode-se criar um poder político que seja protegido dos interesses económicos e pode-se enfrentar a reforma da floresta. Pode-se reduzir o peso da especulação bancária. Pode-se reduzir o risco para as famílias. Pode-se reduzir as pressões internacionais da ordem antidemocrática. Pode-se ter uma informação que contrarie as formas de contaminação tóxica. Pode-se ter uma política sustentada para energias renováveis ou para uma política contra as alterações climáticas. E, em grande medida, muitos desses passos até começam a ser dados ou são dados em muitos campos. Falta essa força política, que é a forma de dizermos, essa força de uma comunidade que percebe que estes são os riscos e que, portanto, porque os discute, porque os conhece, porque os estuda, porque os enfrenta, sabe o que está a fazer. Uma noite de grande debate em Lale para um mundo com um futuro melhor. Obrigado.